Boas pessoal! Daqui! Falou-se de moras em seis! Bem-vindos de volta a Minecraft! Este Minecraft está totalmente diferente! Muitos de vocês pediram que eu voltasse aqui de novo Para mostrar algumas coisas que ainda não mostrei O jogo está bastante atualizado, bastante diferente mesmo Se vocês quiserem ver todas as novidades e mais, arrebentem gostei! Obrigado pelo vosso apoio pessoal! Estamos na presença de... Oh! Olha por isto! De pandas! É uma das novas adições que eu queria falar um pouco mais Porque eu não mostrei ou falei tudo Temos também aqui pessoal o arco ou besta Atirar uma flecha normal que eu não tinha explicado bem da última vez E tenho aqui fio para alguma razão que eu já vou descobrir De qualquer forma pessoal temos aqui os pandas Na nova atualização 1.14 Com o bambu pessoal vocês podem destruir... Vou só aqui rapidamente mudar... Ah! Game Moods! Aham! Não liguem pessoal que eu fui praticar... Ah! Survival... Rapidamente... Só os partirmos em baixo Tal como acontece com muitos dos outros blocos Eles partem assim desta forma E eles vem atrás de nós! Vejam que eles... Tal como as galinhas seguem as sementes E tal como os porcos Seguem... Outra coisa... Eu esqueci... Ahm... Eles chegam a isto! E vejam... Vejam ele a comer pessoal! É tão fofo! É tão... Kawaii! Ok! Vamos dar aqui este... E podemos fazê-los... Oh! Eu estou a comer todos! Ahm... Podemos fazer eles também a casalar que é uma das coisas interessantes E fazer um bebe panda! Vai ser um pouco complicado porque eu já alimentei estes Mas vamos tentar... Ah... Chegar aqui a este lado e... Invocar rapidamente dois pandas... Ok! Dois pandas... Eu vou passar para criativo só rapidamente... Não liguem! Ha! Ok! Profissional... Acima de tudo... Tumba! Ahm... E vamos... Fazer isto... Oh! Tal como as vacas falam... Juntam-se os dois e depois ganhamos o... Conquista... Pompinhos! É tão fácil! Só precisa de duas... Sempre está no criativo mas... Dois bambus e ele... Conseguimos este! Se nós quisermos podemos plantar... Os bambus também eles crescem eventualmente... Ou então podem colocar em cima mais bambu para fazer isto... Ahm... Outra das utilidades é que vocês podem dar... Aos pequenos... Ahm... Aos pequenos e não graúdos... Ahm... Ahm... Pandas... Para fazê-los crescerem mais rapidamente! Neste momento não está a funcionar... Não sei se... Se eu fiz bocaria ou assim mas... Ahm... Supostamente deve ser... Deve demorar menos tempo! Eu não tenho a certeza de quanto tempo é que demora ao certo mas... Oh! Foi rápido! Era exatamente isso que eu queria mostrar pessoal! Os pandas crescem rapidamente se derem... Imenso bambu! E depois fazem esta animação épica... De comer... Bambu também! Ok! Outra das coisas que eu queria mostrar pessoal... E também bastante interessante... É que agora existe um novo bloco no jogo... Chamado... Tiar! Que é... Um género de máquina de costura... Máquina de reparações... É... É um pouco complicado explicar... Ahm... Vocês podem colocar aqui pessoal... E ele vai ter um... Eventário... Diferente! Um menu diferente do normal! Ahm... Vocês vão poder aqui... Colocar um... Standard... Para... Lá está! Fazer coisas... Ahm... E depois colocar aqui alguns corantes... E desta forma vocês podem... Customizar... De forma... Interessante... Digamos assim... A vossa... Vosso... Padrão para estandarte... Que vem com o emblema de creeper... Emblema de caveira... Ou... Da Mojang... Vocês podem colocar aqui em baixo... Nesta posição... Ahm... E colocando uma cor... Qualquer uma delas... Vocês conseguem fazer o emblema... Eu acho que só existem... Estes padrões... Eu... Pelo menos... Foi o que eu encontrei... Vamos só aqui ver... Eu posso procurar por padrão... É... Exato! Existe padrão da Mojang... Caveira... Ahm... E emblema da flor... Ahm... Existem estes... Estes por agora... Eu não sei se tem mais alguma utilidade... Eventualmente poderá ter mais alguma coisa... Que eu desconheço... Mas por agora... É basicamente isso... Vocês podem colocar corantes... E... Alternar rapidamente... Ahm... Fazer o... Vosso padrão... Como... Quiserem... Algo assim pessoal... Olha para esta coisa magnífica... Eu não sei o que é que isto é... Mas... É magnífico... E temos aqui o da Mojang... É o símbolo da... Da criadora de Minecraft... Da Mojang... Ou Mojang... Ei... Estamos agora numa vila de NPCs pessoal... Uma das coisas novas e interessantes... Espanho eu... É que agora existem... Os... Monstros dos Maldiões... É o nome que deram... Eu acho que é... É temporário... Porque a própria Mojang... Não deu o nome... E o... Pillaldeão... Que é o Pillager Aldeão... É o... Tecnicamente é o nome dele... Eu não sei porque a minha câmera está torta... Pessoal... Peço desculpa... Se teve torta o tempo todo... Ahm... Ahm... Mas... Temos aqui... O... O... Monstro dos Maldiões... Temos o Pillaldeão... Vocês vão ver que eles vão tentar atacar pessoal... Infelizmente... Os Aldiões... Ah... Portanto tem que ter cuidado... Se vocês quiserem protegê-los... Porque senão eles vão matar tudo... E isso não é bom... Vocês não querem que eles matem tudo... Mas estão ali... Cuidado... Eu protejo-vos... Fujão... Fujão... Fujão rapidamente... Quem é que roubei este... Podes matá-lo... Está a brincar... Podes matá-lo... Isto é um roubo... Afinal podem matá-los... Estou brincando... Não matem... Por favor não matem ele... Uh... Na realidade é bastante bom... Não matem este... Este é... Tens uma boa troca... 11 cores por uma esmeralda... Não é... Não é mau... Já vi bastante piores... Oh... Está aqui um coelho... Ahm... A parte interessante pessoal... É que estes... Monstros de Maldiões... Têm ódio... Por Aldiões... Mas qualquer outro tipo de mobs... Como por exemplo... Vacas... Ahm... Ou mobs neutros... Digamos assim... Vacas e... E coelhos... Se eu for aqui buscar rapidamente... Ahm... Rápido... Ahm... Eles não vão atacar... Vejam... Eles vão passar... Imediatamente ao lado... Porque eles não têm qualquer problema... Ele passou ao lado deste... Será que ele manda... 30... Podes matá-lo... Ele está aqui... Ele está aqui... Podes matar este... Este aqui por favor... Obrigado... Ele está a ajudar pessoal... Mas... Lá está... A vaca... Ahm... Eles não atacam mobs neutros... Eles atacam apenas o mob neutro... Que é... O aldeão... Para alguma razão... Portanto... Protejam os aldeões pessoal... Ei pandas... Estamos de volta... Está tudo bem... Ok... O jogo está a travar pessoal... Porque... Eu acho que os bambus... A floresta não está bem... Não está bem otimizada ainda... É um bocado estranho... Porque eles... Têm implementado imensa coisa... O que é ótimo... Mas depois o jogo não fica... Por vezes... Otimizado... Para todos os PC's... Ahm... Vocês certamente já conhecem pessoal... Existe... Desde o inicio do jogo... Ahm... O cogumelo com a djela... Vocês podem... Craftar desta forma... Certo... Algo assim... Fazem... Ah... Um guisado de cogumelos... Certo... Não só agora pessoal... Mas com as plantas... Que faziam antigamente... E com as novas plantas... Podem fazer uma nova tipo... Um novo tipo de sopa... Juntando... Todos estes ítems... Que vocês já sabem... E depois... Juntando ainda mais... Por exemplo... Uma rosa do híder... Fazem agora... Um guisado suspeito... É uma coisa interessante... Porque o efeito... Apesar de ser desconhecido... É... É conhecido... Ahm... Queria mostrar pessoal... Vocês só podem colocar uma flor... Portanto... Ahm... Só funciona com uma... Ahm... Não dá para colocar duas ou mais... Portanto... Talvez desculpe o que eu tentei... Ahm... Cada uma delas vai ter um efeito diferente... Eu... Eu estou... No criativo... Portanto... Vamos só fazer aqui rapidamente mais uma... Ahm... Com a centauria... Talvez... E com a... E com a... Azur... Bluê... Eu não... Não faço ideia como é que se pronuncia corretamente aquilo... Mas... Ahm... Fazemos este... Ahm... E vamos tentar fazer mais com a Azur... Esta coisa aqui... Magnífico... E vamos ver todos os... Todos os efeitos... Suponho meu... Ahm... Rapidamente passar... Ahm... Survival... Ahm... Não liguem pessoal... Profissional... Ahm... Tô brincar... Ok... Primeira sopa... Sopa suspeita... É com... Azur... E... Ao comer... Ok... Eu tenho que dar pessoal... Effect... Ahm... Effect... Eu esqueci-me que isto agora está tudo diferente... Só o feromunas... Vamos dar... Ahm... Eu não sei qual é que era... Ahm... Não é absorption... Eu esqueci-me que o... Anger... Exatamente... É fome... 10 durante 10 segundos... Ahm... Dei-me fome... Eu estou com fome... Por favor... Dei-me alguma fome... Era magnífico... Ahm... Eu adorava ter fome... Porque... Sem fome... Nós não conseguimos comer isto... Ok... Vamos fazer 100... Talvez assim já... Ok... Assim já dá... Ótimo... Vamos comer isto pessoal... E ficámos com cegueira... Ok... Esta deu-me cegueira... Pior escolha possível... Para a primeira... Delas... Ok... Agora já não temos nenhum efeito... Vamos comer a segunda... Já não me recordo qual era a ordem pessoal... Para ser sincero... E esta está super salto... Vejam... Como podem ver... Algumas são bastante... Múteis... E podem simplesmente usar plantas... E não precisam... De usar poções desta vez... Tem... Cada uma delas um efeito diferente... Eu sei que isto... Tecnicamente é um vídeo... Ahm... De atualização... Portanto eu devia falar de todas... Mas... Eu vou... Ahm... Mostrar apenas estas três... Se vocês quiserem saber... Ah... Não... Isto é... Isto é o efeito do híder... Ah... Eu estou envernado... É porque... É a rosa do híder... Lá está... Ahm... Mas se vocês quiserem ver todos os efeitos... Ahm... Testem vocês mesmos... Até... As próprias rosas... Se eu não me engano... Ok... Vou só mostrar esta... Só por curiosidade... Ahm... Por favor... Eu estou com... Alguma fome... Os guisados dão... Bastante... Coisa... Ah... Esta dão... Por exemplo... Velocidade... Olha para isto... Vem... Papuelas dão velocidade... Durante cinco segundos... É certo... Eu acho que não há... Não há forma de... Ahm... De aumentar esse tempo... Para mais do... Cinco segundos... Ou o que é... Mas... É... Já é bastante interessante... Certo... Temos... Aqui... Ah... Uma última coisa... Pessoal... Eu queria fazer... E vou mostrar ainda... Muitas outras coisas... Mas... Se eu vier buscar aqui... Que inferomunas... Ahm... Illager... Beast... Exatamente... A primeira... Ah... Ele vai atacar... Calma... Ele vai atacar... Atacar a mim... Ok... Obviamente... Larga-me... Larga-me... Ele não vai conseguir passar aqui... Isto é uma besta forte... Para caramba... Pessoal... Porque ele consegue destruir os blogs à volta... E... Ele está... Ok... Ele está a andar... Como uma... Lula no chão... Ok... Isto é uma música antiga... De qualquer forma... Pessoal... Eu vou terminar por aqui... Espero que vocês... Tenham gostado desta atualização... Existem mais de 10 milhões de coisas... Mas... Acho que os pandas são uma... Um dos pontos chaves... Muitos curtiram dos pandas... No... Vídeo que eu coloquei... Há... Um ou dois dias atrás... Se vocês quiserem ver mais coisas assim... Pessoal... Deixem um super gostei... Mas há algumas novidades para mostrar... Portanto... Eu conto-se que o vosso apoio... Bora... De repente... Bora tentar chegar aos mil gostei... Na primeira hora... Para trazer mais um abraço... Até a próxima...